Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar falando aí de Kimetsu no Yaiba a segunda temporada Mais especificamente quem é esse personagem que aparece junto de Kyojuro Rengoku Porque não vimos no mangá, repetindo, não vimos no mangá esse personagem Mas veremos em animação no dia 10 de outubro E nesse vídeo eu estarei falando sobre esse personagem que é ele Ele é um primo de Tanjiro, é um primo de Rengoku, é um parente de alguém aí Sabemos que ele é aí um caçador, mas quem é ele? Eu estarei falando aí bastante em relação a isso E também galera, o que vai acontecer, porque apareceu aí no trailer da segunda temporada Kyojuro Rengoku e vários outros personagens aí que atuaram no filme de Kimetsu no Yaiba O Trem Infinito Então eu estarei falando mais aí sobre isso, sobre porque o filme de Kimetsu no Yaiba apareceu no trailer aí da segunda temporada Beleza? Mas antes galera, eu peço para vocês deixar o like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos Se inscrever e ativar o sininho Galera, quando eu bater 20 mil inscritos, eu vou divulgar várias pessoas aqui do canal Que tem um canal, assim como eu, independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos A meta de likes é 100 likes e 1000 visualizações Conto com a ajuda de todos vocês E galera, a meta de comentários é de 100 comentários Vamos bater essa meta Conto com a ajuda de todos vocês Falando todas essas informações, bora começar Galera, esse caçador, ele está tendo uma conversa particular com ninguém menos que Kyojuro Rengoku E o que mais espanta as pessoas é a semelhança dele com Tanjiro Kamado Claro que essa conversa que eles estão tendo é aí um dia anterior de Kyojuro Rengoku entrar no trem Aí você me pergunta, Bucky, por que isso? Eu não vi essa parte no mangá Galera, isso se chama fanservice ou marketing mesmo Pois é algo criado apenas por animação Então eles podem colocar qualquer pessoa e qualquer parentesco dessa pessoa nova Porque assim galera, o filme de Demon Slayer, Mugetrain Também será exibido no dia 10 de outubro E uma versão em episódios Com cenas novas Porque aí é o primeiro Splitcore Que será a partir de outubro Então serão 7 episódios Dos quais esses 6 são um filme com extras E o sétimo é totalmente inédito Com os eventos do dia anterior à trama do longa Sendo assim, será mostrado cenas antes de Kyojuro Rengoku entrar no trem Aí vocês me perguntam, Bucky, por que isso? Galera, Kyojuro Rengoku é um dos personagens que tem a popularidade muito alta Então seria óbvio aí também eles aproveitarem esse momento Pensa, veremos novamente Kyojuro Rengoku em um momento que não vimos no mangá Será algo novo e criativo Esperamos o melhor e acredito que as pessoas vão estar mais ansiosas Para ver esse episódio do que o arco do distrito de entretenimento E galera, então assim No caso, o primeiro Splitcore começa dia 10 de outubro Assim como eu havia falado há 7 meses atrás Mas será, entre aspas, um novo Demon Slayer Moonjin Train Por que o que acontece? Quando eu passei aí pra vocês há 7 meses atrás Que dia 10 de outubro seria o início da segunda temporada Muitas pessoas não acreditaram e muitas acreditaram Parabéns a vocês que acreditou Por que acontece? Eu tirei essas informações dos veículos e-mails japoneses Eu entrava em sites japoneses Via jornais em sites Digamos, buscava aqui no Google E vê os jornais japoneses falando a respeito Da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba E eles falavam bastante Que vazavam coisas Que irão vazar coisas dia 10 de outubro Que irá ser transmitido aí Algo de Kimetsu no Yaiba Então eu imaginava Seria o início da segunda temporada E realmente É o início da segunda temporada Mas em Splitcore A segunda temporada Do distrito do entretenimento Começará no dia 5 de dezembro Então quer dizer De outubro a novembro Teremos aí o primeiro pé Para a segunda temporada E os dois pés só vai estar junto aí No dia 5 de setembro Beleza galera? Então mais ou menos Eu queria trazer isso aí pra vocês Porque também a cantora Lisa Cantará a nova abertura aí De Demon Slayer No Jim Train Será uma nova abertura Então também será algo muito importante Para vocês verem Que a segunda temporada Sim Começa no arco aí Número 7 O arco do trem infinito Beleza? É mais isso que eu queria deixar claro Para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Então deixa o like A inscrição E compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Beleza? Galera Vocês comentando nesse vídeo No próximo vídeo Eu estarei mandando salve Para três pessoas que eu escolher Beleza? Falar de todas essas coisas Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau